Todos o perseguiam. Todos queriam derrotá-lo. Todos queriam acabar com a vida dele. Todos queriam vê-lo em pedacinhos. Se pegam, ele tá full. Um filme de ação, do começo ao fim. Com Michael McDonald, Michael Limbert, Michael Caine, Michael Clark, Michael Lernes, Michael Wright. Mas como tem Michael nesse filme? Direção de Michael Melbourne. Se pegam, ele tá full. Sexta nos cinemas.